Este é um reclinável da Plenitude, ele faz uma massagem fantástica, além do reclinável aqui, o sofá, né, dois, três lugares, você vai encontrar também muitas poltronas, viu? Mas eu quero te passar preço de sofá, ó, esse aqui em Camurça, César. É, esse daí, o de dois lugares, mais a Chaslong, em Camurça importada, com teflon, a combinação de cores, você faz cinco pagamentos de 198 reais. Corre lá pro fundo, porque tem poltrona também pra você, mas eu quero falar desse sofá aqui antes, ó, esse jogo aqui, dois e três lugares. Dois e três lugares, pelo mesmo preço, cinco pagamentos de 198 reais, também tecido com teflon. Ou agora, a linha de reclinável da Plenitude, a poltrona reclinável com massajador de dois pontos, só cinco de 198 reais, é o preço imbatível em massajadores também. Dez lojas da Plenitude, o telefone qual é? Zero oitocentos doze quatro nove nove zero. Pra saber mais pertinho de você, Plenitude.